Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Palmeiras e Motoclube Segunda rodada do grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora e venha aos próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com Palmeiras O Palmeiras que na estreia encarou a equipe do Luverdense Enquanto o Motoclube jogou contra o Taubaté, beleza? É isso aí as duas equipes em busca da classificação à próxima fase Que festa, que festa da torcida do Palmeiras E é isso aí galera, e o Verdão já saiu jogando e eu peço a todos, por favor Deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Continuem filmes fortes aqui no canal E o Palmeiras vem trabalhando, Matheus Neres Tocou para José, recebeu o Leonardo, olha a batida Bota o goleirão para trabalhar e é escanteio Vai cobrar o escanteio aqui pela esquerda José mandou lá dentro, pode ser um belo lance E corta a zaga do Motoclube Vem trabalhando o Motoclube Lucas, Lucas Branco Olha o cruzamento no meio, olha o perigo Gol Do Motoclube Para fazer o primeiro gol por aqui Para surpreender a equipe do Palmeiras Um belo lance Olha esse cruzamento Cruzamento no capricho, finalização de primeira, sem chances Para Daniel Fusato É isso aí, Motoclube Para cima deles É isso aí galera Palmeiras 0, Motoclube 1 Vou apertar por aqui Vem chegando bem o Motoclube José Sempre ele arrumando as jogadas do Palmeiras Leonardo Passos domina Tem aí escapando pela esquerda E não passou Aí recebeu Tocou para Matheus Bahia Aí a jogada de linha de fundo Cruzamento no meio Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Para deixar tudo igual por aqui O zagueirão se mandou para o ataque Não quis saber de ficar lá atrás E cabeceou firme e forte para o fundo do gol É isso aí Palmeiras Tem o cruzamento de Matheus Bahia E Augusto Jogou como centroavante E é isso aí Palmeiras 1 Motoclube Também 1 Vamos ver aí se vai ter a reação do Motoclube Olha o Palmeiras Vem atrás dessa virada Ian recebe E acelera a equipe do Palmeiras Ian está com ela Tocou para Leonardo Passos O centroavante dominou Girou Tocou no meio Olha o gol da virada Ela explode na marcação Não sai de dentro da área O Palmeiras vem chegando O Fernando tocou para Matheus Neres Olha a batida Gusto Autor do gol de empate do Palmeiras Motoclube tenta acelerar aqui pelas laterais O passe na frente E final de primeiro tempo É isso aí galera Palmeiras 1 Motoclube Também 1 E é isso aí galera E o Motoclube já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Chega bem Leonardo Vez o corte Olha o Palmeiras chegando Passe para Ian Ian dominou Recebeu Dividiu Corta no limite Por aqui a marcação Matheus Bahia Consegue ganhar para a equipe do Palmeiras Vem chegando Vem o Verdão Fez 1 2 Ian dominou Linha de fundo Olha o cruzamento no meio Olha o gol da virada Para fora É Palmeiras Está chegando Está maduro Mas por enquanto Nada do segundo gol Por aqui E é falta E falta Perigosa Para o Motoclube O toquinho no meio Tentou o corte Vem chegando bem Por aqui A equipe do Motoclube Trabalhou Segurou Tentou a finalização Tem um desvio E é escanteio Johnny na cobrança Olha a bola lá dentro Olha o Motoclube chegando Espalma Fusato E é escanteio Para o Motoclube Um jogo pegado Um jogo difícil Lucas Branco Na cobrança Olha a bola lá dentro Olha o perigo Rondando a área Do Palmeiras Gol Do Motoclube Para voltar A ficar à frente Na pressão No sufoco Aí mais uma cobrança Descanteio Não conseguiu cortar A zaga do Palmeiras É isso aí Palmeiras Um Motoclube Dois E um dominou Segurou Tocou para Matheus Foi assim que saiu O gol de empate E Matheus Levou linha de fundo Cruzamento lá dentro Tocou para que o goleirão Sobrou dentro da área No Palmeiras E aí Escanteio Tem José na cobrança Olha a bola lá dentro Sai o mau goleirão Saiu que nada Seu perfeito O goleiro do Moto Está totalmente fechado A equipe do Moto Tentou a triangulação Dominou Leonardo Passos O passe para Ian Cruzamento no meio Mas está marcado O impedimento Está marcado O impedimento Do Palmeiras E pode ser o último lance Victor vai cobrar Por aqui O impedimento Lança lá na frente A bola escapa Por aqui na lateral Que nada Salvou o jogador Do Palmeiras Mas acabou perdendo Na sequência É tudo que o Moto Clube quer Segurou Trabalhou Aí o passe A frente E final De partida Por aqui Palmeiras 1 Motoclube 2 E é isso aí galera Mais um grande jogo Da Copa São Paulo De Futebol Júnior E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora No meu próximo vídeo E muito mais E é isso aí galera Mais um grande jogo Por aqui Não perca a sequência Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Lembrando que aqui No grupo 27 O Palmeiras Ainda encara A equipe do Taubaté Beleza Então é isso aí Comenta Participe Deixa aí nos comentários A sua opinião E eu te vejo Nos próximos vídeos Canal G118 aqui O melhor time É o seu I can't I preach I can't I preach I gotta show no Get it in First Obrigado.